Jesus é o mesmo de hoje e de ontem Sei que ele não mudou Confio somente em Jesus Pois é grande o seu amor Jesus vive para sempre Seu poder me transformou Ele reina eternamente Aleluia Não só Jesus é o Senhor Não dá, não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Maravilhos fez ele em minha vida Maravilhoso és tu, Senhor Amigo Jesus, hoje te chama Entregue seus caminhos ao Senhor Amigo Jesus, hoje te chama Oh, 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 oh Não dá, não dá Não dá, não dá Sem Jesus não dá Oh, 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 oh Sem Jesus não dá